Boa tarde a todos, cumprimento todos os presentes, na pessoa do presidente da Casa da Moeda e do deputado Lindbergh, é um prazer para a BCF estar aqui, secretário Barreirinhas também é um prazer estar aqui com vossa excelência, a BCF é uma entidade associativa sem fins lucrativos, inscrita na Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, com mais de 30 anos de atuação de combate ao mercado ilegal brasileiro, contrabando, falsificação, sonegação fiscal. Hoje congregamos cerca de 70 indústrias de diversos setores que juntas tentam auxiliar o poder público no combate a esses crimes que eu acabei de elencar. A BCF vê com muita preocupação a questão da definição desses modelos de rastreabilidade que podem ocorrer no Brasil por alguns motivos que eu vou elencar aqui rapidamente. Em primeiro lugar, desde o desligamento do sistema de rastreabilidade e controle de produção de bebidas, houve um boom na falsificação, no contrabando e na sonegação fiscal nesse setor específico. Segundo o estudo da BCF que eu encaminhei aos cuidados da Receita Federal aqui pelo Rota Brasil e também foi divulgado na imprensa pela Rede Record e pela Rede Bandeirantes ontem. Houve um incremento aí desde o desligamento do sistema de aproximadamente 292% na sonegação fiscal. Houve um incremento de 12% no volume de produtos falsificados no mercado de bebidas ao longo desses anos. Isso tudo ocorreu porque, no nosso entendimento, a partir do momento que você não rastreabiliza o que está sendo produzido nas fábricas, você possibilita que médios e pequenos produtores, que são os sonegadores contumazes principais aí, possam enviar insumos para as quadrilhas de falsificação. A BCF debelava em conjunto com a polícia cerca de 10, 12 fábricas de bebida falsificada por ano no Brasil de grande porte. No penúltimo ano foram 36, ano passado foram 48. Ou seja, os volumes estão crescendo de maneira exponencial, legal. Isso se deve a uma falta de controle de produção que possibilita as quadrilhas obterem insumos. Isso se deve a uma facilidade com esse modelo de autodeclaração de as empresas que não são sérias declararem menos do que elas de fato estão produzindo. Isso causa uma concorrência desleal avassaladora em cima das empresas que trabalham dentro da legalidade e que acabam sendo vítimas dessa concorrência desleal. E por todos esses motivos a gente vê com muita preocupação o fato desse sistema ter sido desligado e apesar da lei estar em vigor, como bem disse o doutor Lindbergh, não estar sendo cumprida. Uma das outras preocupações que a BCF tem é se há um sistema público criado e gerido pela Casa da Moeda do Brasil em conjunto com a Receita Federal, que é um case de sucesso, que no seu primeiro ano de implantação aumentou a arrecadação do país em mais de 20 pontos percentuais. Fez o Brasil passar de quinto produtor de bebida do mundo a terceiro em menos de um ano. Se todos os dados que nós temos, que estão na pesquisa, que eu vou disponibilizar os senhores, que já estão disponibilizados para a Receita. O mercado nos últimos anos cresceu mais de 10 pontos percentuais, a arrecadação cresceu só 4. O que isso significa? Nós estamos com um gap aí de 6 só nessa evolução de mercado. A coisa está no nível de descontrole que as indústrias que trabalham dentro da legalidade estão encontrando cada vez mais dificuldade de concorrer com os fraudadores, com os sonegadores e com os falsificadores. Eu vejo com muita alegria essa audiência pública, essa iniciativa da Receita Federal para dar espaço para que esses elementos sejam apresentados à sociedade civil, à própria Receita Federal e a todos os órgãos. Agora eu faço uma pergunta. Se existe um case de sucesso, um produto de uma empresa pública que funciona, que já tem a sua eficácia comprovada, nós vamos escolher um sistema que um opera os dados, o outro opera a fábrica ou de uma empresa que tem um sistema, mas ao mesmo tempo faz a publicidade de indústrias de bebida, de cigarro ou de uma outra empresa que existe, que foi criada pela maior multinacional de cigarro do mundo, é uma incongruência entregar o controle de produção para o setor privado. Existe um risco muito grande desses dados de produção acabarem na mão de uma empresa específica que vai se beneficiar desses dados obtidos de maneira ilegal, em detrimento do mercado. Vai causar uma concorrência desleal maior ainda no mercado. Imagine se uma produtora de cigarro no Brasil, através de um sistema privado, no qual ela é controladora, acionista ou tem alguma coisa a ver com a empresa que controla o sistema de maneira privada. Se essa empresa obtém esses dados, ela vai saber o que as suas concorrentes estão produzindo, como estão produzindo. Isso é uma incongruência. Esses dados têm que ser tratados de maneira pública, pela Receita Federal, como empresa pública. E é um case de sucesso. Eu briguei muito na MP902 para não privatizarem a Casa da Moeda, porque ela é uma empresa estratégica. A BCF brigou naquela época. O Rony aqui não me deixa mentir, o presidente não me deixa mentir. Nós somos parceiros da Casa da Moeda no desenvolvimento. Somos parceiros da Casa da Moeda mandando informações quando nós recebemos denúncias de dinheiro falso, de produtos falsificados. Tentamos sempre trabalhar em conjunto com ela, porque é para o bem do país. Nós não estamos aqui querendo discutir algo que seja para o bem da empresa A ou da empresa B. Nós estamos aqui querendo dizer o quê? Nós queremos trabalhar pelo bem do Brasil. O bem do Brasil para você aumentar a arrecadação de tributos de maneira efetiva, para você diminuir a concorrência desleal, para que nós consigamos também diminuir a facilidade que existe hoje das quadrilhas de falsificadores obterem insumos para falsificar bebidas e outros produtos, é a volta do sistema de rastreabilidade de bebidas. E como bem disse o senhor secretário no começo da sua exposição, quem sabe, através do Rota Brasil, institui essa rastreabilidade em outros setores muito alijados pelo mercado ilegal, falsificação e sonegação, como é o caso do setor de combustíveis, o setor de medicamentos, o setor de autopeças, que são setores altamente alijados por mercado ilegal, sonegação e concorrência desleal. Nós entendemos que essa rastreabilidade sendo aplicada a esses setores mais alijados, nós vamos incrementar em muito a arrecadação do país. O governo vai arrecadar o suficiente para ter um superávit primário em vez de um investimento primário. A indústria que trabalha dentro da legalidade, porque essa que a gente quer que trabalhe, né secretário, não a que trabalhe de maneira ilegal e sonega, essa indústria também vai ter um ambiente mais leal para concorrer, para trabalhar, gerar emprego e riqueza para o país. E são essas indústrias que são nossas associadas que nós defendemos, as que trabalham dentro da legalidade e não querem ser vítima de uma concorrência desleal, avassaladora. Para que nós possamos ter esse ambiente melhor, a ABCF entende que é necessária a volta dos sistemas de rastreabilidade públicos da Casa da Moeda, comprovadamente efetivos, para que nós possamos ter um ambiente melhor, que o país possa crescer mais e que haja um ambiente mais justo de concorrência no mercado brasileiro. Agradeço aos senhores pelo tempo, muito obrigado.